Música Tá me tirando? Música Oh bro, começando mais um vídeo aqui no canal Mano, toda vez que eu começo Nossa, meu cabelo como é que tá? Mano, eu já percebi que toda vez que eu começo o vídeo Eu começo gritando, aí depois que eu grito eu tusso Não sei porque, acho que dá uma coisa nas minhas cordas vocais Quando eu grito eu preciso tossir Oh, retardado Antes de começar o vídeo, eu queria falar pra você deixar o like Você se inscrever aqui no canal pra gente chegar em 2 milhões e meio de inscritos 2 milhões e meio Gente, o vídeo de hoje vai ser vocês me controlando por 24 horas por enquete Entendeu? Eu vou postar a enquete lá no meu Instagram Vocês vão responder a enquete e eu vou fazer Entendeu? Basicamente isso Então se você não me segue lá no Instagram, tá passando aí na tela Arrobo Joãozinho, entendeu? Pra gente interagir mais Pra gente ter um contato legal, não segue a Luiz, ela é chata A primeira enquete que eu fiz pra começar o meu dia, né Porque eu acabei de acordar, tipo, eu acordei, tomei banho e não fiz mais nada Então a primeira enquete do meu dia é Escova ou não escova os dentes E 65% das pessoas votaram pra mim não escovar os dentes, mano Eu vou beijar essa boca de bafo E morreu Tá horrível, né, meu bafo? Eu tô sentindo Sabe quando você sente que o bafo tá ruim? Tá assim hoje Vem cá, amor, dá um beijinho de bafo aqui Porque eu não posso escovar os dentes, né Eu sou um beijinho Nossa, eu tô sentindo que o bafo tá saindo Gente, vou mostrar o que a Luiz tá comendo e o que eu tô comendo Só pra vocês entenderem de como vocês me ferraram muito, bro Prato da Luiz, frango, batata frita O meu prato, farofa Mas, ó, pelo menos a farofa tem o quê? Tem um pouco de bacon, tem ovo, entendeu? Então dá pra me alimentar Beijo Mano, eu comi, fui até tranquilo pra comer O maior problema é que é muito seco, entendeu? Então, tipo, eu bebi quase 2 litros de Coca-Cola Não, é sério, olha isso aqui Tá cheio, agora tá só isso Meu, a gente acabou de almoçar E a gente ia continuar gravando o vídeo de enquete, entendeu? Mas deu um soninho Porque a gente dormiu pouco essa noite Então, depois que come, dá aquele sono, né? Pra mim, né, depois que come, não Eu tenho sono o tempo inteiro, mano Qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento da minha vida Eu tô querendo dormir Só que eu acabei de programar uma enquete, entendeu? Como a gente quer dormir depois do almoço A enquete é dormir com a Lu, aqui, normal, na cama Ou dormir no chão sozinho Tipo, colocar um travesseiro, colocar um cobertorzinho E dormir no chão Então, vamos fazer essa enquete agora Bora aí, vamos ver o que vocês vão votar, mano Tô até com medo, pelo amor de Deus Gente, vota na cama, vota na cama, bro Então, vou fazer a enquete agora E a enquete deu o que eu esperava Que é dormir no chão sozinho Amor, você vai se sentir bem dormindo sem mim, amor? Eu vou dormir no chão sozinho, o chão tá gelado Você não tá nem aí, né? Não Meu Deus, bro, não acredito nisso Então, calma, vou precisar fazer, tipo, uma caminha Daqui a pouco eu volto pra vocês Vou só fazer a caminha aqui pra mim Mano, pelo menos esse edredom aqui Ele é bem macio, entendeu? Eu roubei da Luísa mesmo, mano Pelo menos ela dormia assim e eu durmo aqui Amor, tá tranquilo pra dormir aqui, ó Tá até confortável, eu juro Então é basicamente isso aqui, rapaziada Eu me enrolei todo, botei no travesseiro E tá tranquilo Amor, você não tá com saudade de mim? Você não queria dormir comigo, não? Eu queria o meu edredom Amor, mas e aí? Eu vou dormir no chão gelado? É claro Dorme com um lençol qualquer Tchau, amor, tchau, amor Boa noite Dorme com lençol, te amo Eu juro que isso aqui tá muito mais confortável do que parece Sério, mano Tá muito confortável isso aqui Dá pra dormir muito tranquilo Ai, amor Que isso, mano Violência Confesso que no começo eu tava até confortável, mano Mas eu acordei com uma dor na bunda agora Porque o chão é duro Acordei com a bunda toda quadrada aqui Temos que gravar, meu Bom dia Bom dia A gente dormiu de dia Acordou de dia Dá um beijo De barco Ah, é verdade Eu dormi duas vezes e não escovei os dentes nenhuma das duas Jesus Nossa, amor Você me deu uma dedada no olho aqui, meu A gente acabou de acordar E vamos fazer mais uma enquete pra vocês aqui, entendeu? A gente não sabe o que fazer Agora são exatamente 4h14 Amor, a gente dormiu muito Era pra gente ter dormido até, sei lá Umas 3 horas 4h14 E a próxima enquete vai ser Se a gente vai pra academia Ou se a gente vai pra piscina, mano Eu tô achando que o pessoal vai votar a academia E você? Eu tô achando que eu vou votar a piscina Então, vamos ver Tá mó solzinho Hoje é domingo A gente achou que a gente ia fazer um dia na piscina Eu e a Louise E vocês votaram na academia Eu tô até ativando esses dias Tava quase colocando meu biquíni E a gente tá indo pra academia Graças a vocês, bro Mas pelo menos a gente vai treinar A gente comeu muito, né? Só farofa, eu comi Eu comi um frango, um gostosão Nossa senhora Eu bafo Ai, esqueci Então vamos pra academia, mano Já faz um tempo que eu não vou pra academia Eu tô precisando perder uns quilinhos, né? Eu sei que a gente não vai perder uns quilos de primeira Mas pelo menos vamos dar início a uma vida saudável A uma vida fitness Quem acha que hoje a gente vai ser fitness um dia? Putz, cara Mano, eu não acredito que a gente tá indo pra academia A Luísa tá de shorts e jeans indo pra academia De chinelo De chinelo, eu tô de chinelo também De chinelo na academia Mano, meu medo é ter alguém na academia Porque se tiver alguém na academia Eu vou ficar, tipo, com vergonha de gravar Não vou querer gravar que nem um retardado mental Na academia que a pessoa treinando Amor, a gente tá na academia, tá? Qual que é isso? Uuuu Mentira, eu não tô feliz não A gente tá na academia Então pra honrar pelo menos que o pessoal voltou à academia A gente vai ter que fazer pelo menos três exercícios cada um, tá bom? Achava que a gente ia fazer, tipo, uma hora de academia? Amor, você tá de chinela, pô Como que a gente ia fazer academia de chinelo? Ah, é, dá pra fazer Então vai, esteira Duas horas de esteira Correndo agora Quero ver Duas horas de esteira Então vai, vamos pro primeiro exercício aqui Vai, amor Eu vou fazer os mesmos que você, tá? Tá Então vai Não, amor Tem que voltar pesado Eu quero ouvir bambam aqui, ó Vai, amor Arrasa Um Dois Amor, tá muito leve, amor Para com isso Não, vamos deixar mais alto Amor, você tá muito pesado Eu quero mais peso, eu quero mais peso, bro Tá muito pesado Não, não tá nada pesado isso Tá sim, amor Não tá pesado, amor Amor, eu vou me desafiar nesse aparelho aqui Pra ver quantos quilos eu consigo pegar, tá? Amor E aí você vai tentar pegar o mesmo peso que eu Ah, engraçado Gente, vamos ver quanto que eu vou pegar Mano, é sério, já faz muito tempo que eu não faço academia Quantos quilos, amor, você acha que eu pego aqui? 73 73, tá louco 71, vou pô Urra 65 Pode ser? 65, vai ser o primeiro aqui Não, 50 65 Gente, dá pra ver? 65, vou colocar Você acha que eu vou conseguir pelo menos tirar o negócio daqui? Não, não, não Também acho que não Vai, gente Não vai dar não Uma só, né? Mas não sai Não sai Você pendura Olha isso aqui, gente Só pra vocês terem uma noção do peso Olha isso aqui, eu tô pendurado Não vai dar 1, 2, 3 Vai, eu vou Abre meu braço Então vai amor, põe o exercício de costas Vamos ver qual que vai ser o seu máximo Bude Não, se pendura aí primeiro, vai Só se pendura Pra você ver que dá pra se pendurar Vai Solta Vai amor, solta as pernas do chão só Não dá Vai amor, seu máximo 45, acho que dá 25 Tava 65, não, 39 Eu vou pagar 26 primeiro Tá, 26 primeiro, vai Se ela conseguir 26, ela vai pro 35 depois Vai amor Ah, conseguiu Vai amor, aumenta, aumenta 35 agora, vai Quero ver esses músculos aqui, meu Ai Vai amor Não, não 35 não Põe 39, vai 40 40 39 40 Tá 39 ali, então é 39 Vai amor, acredito em você Meu braço é doente Já deu, já morou de exercício por hoje Já deu, já deu Já deu Vamos embora Mano, ai Nossa, deixa o celular aí Não lembro mais de nada Quase que eu deixei meu braço ali no aparelho Mano, é sério rapaziada Quase que eu desbloquei o ombro ali Mano, a gente gosta de comida, entendeu? De comer as coisas Não gosta de ficar de academia, não Esse negócio Queria tá na cozinha? Queria, tá calor, tá calor Meu sovaco tá suando Meu sovaco tá suando Deixa eu ver o sovaco da Luiza Nossa amor O desafio é comigo e você que não tá tomando banho Gente, a Luiza tá ali tirando foto, mano Eu vou fazer o seguinte, se liga Eu acabei de fazer uma enquete escondido dela Que é jogar terra na cara dela ou não jogar terra E eu ainda não consegui ver o que vocês responderam Porque meu 3G tá meio ruim aqui embaixo, entendeu? Então tipo, ela tá ali tirando foto Eu falei que eu ia gravar um take aqui e tá suave, né? Ai, ai, nem parece que eu vou ferrar ela, né? Que feio, moço Mano, vamo ver o que vocês responderam aqui Ai, meu 3G não tá pegando, bro E a vontade de chorar é inevitável Mano, nem pro meu 3G pegar É sério, tudo dá errado pra mim É sério, tudo, tudo, tudo Não é possível, mano Eu coloquei aqui há um minuto Mas se ela ainda tá publicando ainda Por favor, gente Por favor, vai logo Mano, acho que umas 300 pessoas só viram o eStory E deu 75% pra sim Pra jogar terra nela O editor vai colocar aqui, ó E ela não deve ter visto essa enquete Tipo, ela nem sabe porque Ela tá tirando foto Tá editando as fotos ali Fazendo uma parte de coisa Olá! Tadinha, mano Tadinha, vou jogar terra nela assim, ó Ela vai me matar? Vai me matar, né? Mas acontece, é vindo Eu tô com o óculos dela aqui, ó Legal! Amor, é terra! O pessoal falou sim na enquete, olha aí Mas é terra! Mas o pessoal falou sim na enquete O pessoal falou sim, amor Eu não podia mexer Olha aí, procura a enquete aí Se não for a enquete, o que que eu posso fazer? Se não for a enquete, você pode me dar um soco na cara Mas foi você que criou a enquete Foi, amor, mas e daí? Mas foi a enquete, entendeu? Eu não joguei porque o quê? Põe? Bota aí, deixa eu ver Bota sim Não Bota não Aí, os 30% sim, amor Eu não podia fazer nada, entendeu? Por que vocês votaram sim? Vocês controlam o meu dia, entendeu? O que vocês mandam, eu faço Não tenho culpa Deixa eu ver, amor Se tá com terra Deixa eu pegar mais um pouquinho Eu sou perfeito CORRE ILEGADA! Tá aqui uma pedra na cara da Luísa É só pedra É uma pedra de terra Pegou na sua cabeça, doeu Não, pegou no meu braço Ai, ai, amor Que agressão Foi só um pouquinho de terra Nem foi quase nada Não, amor, ó Ó, ó Ela quer dar uma pedra de mim agora Oh, bro Eu desprei Mano, é 24 horas vocês me controlando, entendeu? Então não tem muito o que eu fazer no meu dia a dia Tipo, era mais almoçar, escovar os dentes Depois a noite vai ter tipo tomar banho, dormir em algum lugar, essas coisas Tomar banho, pelo amor de santo cristo Que a gente vai dormir lentinho aqui, assentindo meu sovaco Amor, pra dar mais graça no vídeo, vamos fazer um desafio aqui da enquete? Que que você acha? A gente fazer tipo um desafio Medo, mas vamos fazer o desafio Tá o seguinte, eu vou postar uma enquete Calma, deixa eu focar essa câmera Que ela não quer focar em mim, bro! Você é feio! Eu vou postar uma enquete que é o seguinte Vai ser assim, amor Eu vou te explicar também Enquanto você escuta eu vou falando pra câmera também, entendeu? Vou postar uma enquete que vai ser assim Eu e a Luísa, a gente fica o tempo inteiro dando beijo, sabe? Tipo, é sério, a gente anda o tempo inteiro parecendo dois loucos E a gente vai fazer o seguinte O dia inteiro, até a noite, até a gente dormir A gente só vai poder beijar se eu passar cebola na boca E pra quem não sabe, cebola eu acho que é a coisa que eu mais odeio na minha vida toda Eu já devo ter falado isso em algum vídeo E a Luísa odeia cebola também Tipo, ela também não come cebola, nem eu nem ela Então qualquer beijinho, qualquer selinho que a gente for dar assim Eu vou ter que passar a cebola na boca e a gente dar o selinho Que nojo! Vou postar agora pra ver se vocês preferem que a gente dê beijo normal o dia inteiro Como um casal comum Ou passar a cebola antes, tá bom? Só que eu tenho certeza que eu não escolho dar cebola antes Então, eu também tenho Por isso que é pra dar uma, né? Uma aquecida aqui nesse vídeo, pra dar uma animação Engasguei com a minha saliva Gente, a câmera tá desfocando toda hora Eu não sei porque, tá? Só tô falando isso pra vocês Então não fiquem bravos Mas tá desfocando toda hora Mas eu vou fazer de tudo pra não desfocar mais Gente, simplesmente deu o óbvio, viu, né mano? Cebola ganhou Cebolinha Ele tava preparado Não, a gente sabia já que cebola ia ganhar E a gente agora, último beijinho Ai, amor É o último, é o último Agora todos vai ter cebola Vai Até o final do dia Até a gente dormir Nossa, sabe o que é o pior? Cebola Meu bafo Sem escovar os dentes Sem tempero E ainda vamos ver se você vai tomar banho, né? Ah, mano Gente, pelo amor de Deus, né mano? Porque de fedido em um relacionamento só pode ter um Que é a Luísa Nossa Eu sou o cheiroso, amor Você é a fedida, eu sou o cheiroso do relacionamento A Luísa trouxe a cebola aqui Mas a gente vai precisar Foca em mim Meu Deus, Camila Por que você não foca? Caramba, me estressei um pouco aqui, rapaziada Desculpa A Luísa trouxe a cebola aqui Só que a gente vai precisar cortar essa cebola, né? Pelo menos no meio Pra passar na boca e a gente Meu, vou tentar cortar essa cebola aqui Com uma tesoura que a Luísa tem Amor, eu vou precisar da sua ajuda Vamos fazer o seguinte, ó Depois de todos os selinhos que a gente for dar A gente passa a cebola Mas agora a gente vai ter que ficar bem grudada E com muita cebola Você vai passar a cebola e eu a cebola também, tá? Vai, amor, é pra ficar um desafio legal, difícil Vamos no banheiro, vem no banheiro Mano, o cheiro já tá subindo e tá horrível Eu odeio cebola, mano Eu odeio tudo Não, é sério, mas eu odeio com força, não, né? Se tem uma coisa pra eu odiar é cebola Eu sou cebola homofóbico Eu sou cebola homofóbico, juro Calma, ó A cebola tá aqui Já subiu aquele cheirinho Uma cheirada de cada Vai, amor, vamos fazer o desafio que ficar legal Uma cheirada, vai Eu vou passar na boca assim, não esfregar bem Você também esfrega bem A gente vai ter que ficar pelo menos 10 segundos, tá? Bem grudado assim, amor Por que eu fui namorar com esses biquinhos? Vai, faz um bicão Bicão, amor Não, eu faço em mim Eu faço em você, você faz em mim Pode começar Tá Vai Hummm Tá, agora eu... Nossa, que delícia Mais bico, mais bico assim, bem molhado Meu Deus do céu Vem, amor Vem, amor Vem, vem, vem Vem Hummm 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 Nossa, horrível Eu engoli muita nebola Mano, essa cebola é ruim demais Amor, você não sabe o que que é o pior de tudo que eu ia fazer agora Hummm Eu falei, nossa né, minha boca tá com o maior gosto ruim, tá ardendo, vou escovar os dentes Você não pode? Eu não posso escovar os dentes Meu Deus Então me dá mais um beijinho Hummm Nossa, você também tá com boa bafão de cebola, hein amor Credo, porque eu vou terminar esse namoro aqui Porque, meu Deus do céu, que bafo é esse? Mais um desafio das enquetes cumprido Beijinho de cebola Ai Mano, é sério, eu queria muito escovar os dentes, mano A Luísa não queria não, porque nem escovar os dentes ela gosta, né? Para de me espanar Nossa, a gente fez mó sujeira aqui no banheiro por conta de uma cebolinha Toma mais um, mais um, velho Já terminaram? Oi Tô morrendo aqui, tô morrendo Meu Deus, agora eu preciso esperar a mãe da Luísa Não, vou fazer agora com ela mesmo Para com isso Ô mãe Nossa Ele colocou a cebola na boca e me beijou Meu, o que que tá acontecendo com esse quarto? Você tá sentindo o cheiro de cebola? Que cheiro é esse? Ai Mó bafão de cebola eu tô, meu Deus Gente, é sério, eu vou precisar arrumar esse banheiro aqui Porque não é só eu que tô fedendo a cebola, não é só a Luísa que tá fedendo a cebola É o quarto inteiro que tá fedendo Porque eu acho que na hora que a gente cortou a cebola no meio Subiu um odor de cebola e o quarto inteiro tá com cheiro de cebola Gente, agora é 11h40, eu não fiz mais nada do meu dia, mano A única coisa que eu fiz foi comer tipo isquinha de peixe E agora é 11h40, não sei se dá pra ver A Luísa já tomou banho e a gente tá se preparando pra dormir já E agora a última enquete do dia, né? Porque a gente já vai dormir É se eu tomo banho ou não tomo banho, mano Espero que vocês coloquem que eu tome banho Também é meu banho super gostosinho Não, porque se eu não tomar banho eu vou ficar com bafo Bafo de cebola e suvaco Suvaco fedendo além de tudo Então espero que vocês voltem que eu tome banho Amor Você vai colocar aqui O que que você acha que aconteceu? Tomar banho Tomar banho? Aham Errou! Não tomar banho, velho Só dormir no chão Não, amor, vamos dormir juntinho, agarradinho Eu, você, meu bafo de cebola e meu cc, tá? Meu bem Puta Eu tô até com a minha opinião do Harry Potter, né? Que merda Meu Deus, mano, eu tô com sono Não Fazer o que? É a vida, amor Vamos dormir sem tomar banho Vamos dormir fedindo mesmo Mas o bafo é o pior É, o bafo de cebola é ruim mesmo O verdor nem tá me incomodando direito É tipo o bafo mesmo E o bafo de cebola não sai Não sai, não adianta Mas então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Vocês controlaram o meu dia, mano Eu me ferrei, tô com o bafo de cebola O João já comeu o M&M, já comeu o whisky A gente não sai o gosto do bolo Não, não sai, não sai Porque tipo, teve umas horas que eu dei uma... Arregacei na boca Não dá pra ir nesse vídeo Mas é isso, rapaziada Deixa o like e se inscreve no canal Tchau, bro! Pronto por aqui Time bafo de�